Ei, bem-vindos. Aqui estou. Isto é para a guia 2. Vamos falar aqui de uma imagem. Uma imagem que se titula Seja generoso no trabalho e faça sucesso. Aqui, o que as imagens expressam sobre generosidade no ambiente profissional? Bem, aqui podemos ver imagens. Tem um homem que está ajudando uma mulher com sua sombrinha. Isto quer dizer, encontro as imagens aqui, que os trabalhadores devem se ajudar cooperativamente nas empresas. Seguinte pergunta. Você concorda que ser generoso no trabalho contribui para o sucesso profissional? Por que? Bem, sim. Eu acho e concordo que ser generoso no trabalho contribui para o bom sucesso profissional. Porque se a gente se compartilha os conhecimentos, a perícia, a expertícia, então vão se ajudar. Porque umas coisas sei eu, as outras pessoas sabem, eu não sei. Elas podem me ajudar. Seguinte pergunta. Você concorda com a afirmação de que os segredos profissionais que triunfam na carreira é saber compartilhar o conhecimento? Comente bem, 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 bem. Ah, sim. Eu acho que isso é assim. Acho que na carreira, saber compartilhar o conhecimento, que isso é, bem, um segredo dos profissionais. Não digo que isso fosse o segredo, mas eu sei que é muito útil. A gente faz assim, a gente vai se ajudar muito, porque, bem, eu tenho ainda aprendendo você, você tem ainda aprendendo de mim. Ah, bem. Em sua opinião, que outras atitudes podem levar ao sucesso profissional? Eu acho que se a gente é, geralmente, amável, isso vai ajudar. Porque pode ser que a gente não tenha as melhores ideias de cada momento, mas, se eles são amáveis, isso ajuda muito. É necessário que a gente tenha uma boa atitude, uma atitude que seja positiva, como disse, muito gentil. Porque, então, as coisas são muito mais acomodadas, entende? E as coisas são mais fáceis, dessa maneira. Seguinte pergunta. Em seu trabalho, é possível ser generoso e compartilhar conhecimento? De que forma, em que situações? Bem, bem, bem. Por exemplo, no meu trabalho, eu ensino línguas. Eu trabalho, eu ensino com outros professores, temos, isto é, como aulas, onde nós nos ajudamos, aprendemos uns dos outros, aí aprendo coisas dos outros professores, eles aprendem a mim, aprendemos como podemos melhor ensinar as línguas, entende? Isso é muito importante, sim. Bem, essas são as situações. Comportamentos generosos são comuns em ambientes de trabalho no seu país. Pergunta. Eu acho que na Colômbia não sempre é tão comum. Eu acho que a gente tem como ciúmes, os uns dos outros, então a gente tem medo de se abrir, é não tão vulnerável a gente nas empresas. Isso é o que tenho visto, então a gente pode ser um pouco egocêntrica com o que sabem. Então, infelizmente, não é? É a seguinte pergunta. Você acredita que valorizar comportamentos com esses, seja uma tendência em ambientes de trabalho, em outras atividades de sua vida? Bem, eu acho que valorizar comportamentos, comportamentos como esses dos quais estamos aqui falando, tendência em ambientes de trabalho, em outras atividades de sua vida. Bem, eu acho que é muito importante fazer isto na vida comum, pode ser com os amigos, pode ser com uma ajuda na casa. Queres ensinar a teu amigo como trabalhar melhor na sua casa, arrumar uma coisa, arreguar, arregrar, arreguar uma coisa, repará-la? Isso pode lhes ajudar com a informação. A informação não deve ser o maior segredo com isso, porque a gente deve aprender. Bem, esse é o meu ponto de vista sobre isso. Na minha cultura, a seguinte pergunta, quais são os fatores principais para se atingir ao sucesso profissional? Bem, na Colômbia, o fator principal para se atingir ao sucesso profissional, geralmente, é a educação universitária. A gente aqui procura, todas as vezes, de estudar muito. Bem, amigos, estou muito feliz de lhes compartilhar e nos vemos em outro dia. Até logo. Lembrem, Jesus Cristo lhes ama, ressuscitou e pode lhes salvar. Até logo.